. 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 Direto agora é Zona Norte, né? Agora ele tá na Zona Live de São Paulo Vice-campeão do ano passado Ai, porra! Ó bom, meu, hein, mano? Salve de palmas pra DJ Niko! Poucas ideias, mano Oh, shit! Primeiro hall de Scratch, uma salva de palmas pra DJ 7K Uou! Faz barulho aí, caralho! Três, dois, um... Senhoras e senhores Vestilado, diretamente de São José dos Campos DJ 7K E do outro lado Qual que é o nome dele, velho? Ah, é Niko! Mas pode chamar de Zé Bundinha Quem é Zé Bundinha? Ah, ó a cara de c*** que ele tem DJ Zé Bundinha Atenção! Atenção! PoderOSS Atenção! Volta예요! Volta! Nicação de todos os ti– Onde é приходido? Boa, Nico! Tu nem se recuperando o Will já vai tomar outra pro 7K! Boa! Porra, Nico! Nem se recuperando do... Não, não, do Will? O Nico não é poucas ideia, a cara deu... Cabeçada de lado, ali. Passa um barulho aí pra 7K! Faz emoção, galera! Tô tão cansado, cara! Olha o Nico! Agora sim! Agora cita ganks, tão moleque! Falou, DJ Mudinha, moleque! Ficou bravo! Vai, DJ Um minuto e meio para a DJ Nicole Ainda dá tempo de desistir Não tem papo na língua não, mano Aqui se o cara for ruim, vou falar mesmo Não vou ficar pagando pau pra ninguém, não Tá ligado, né? Olha pra mim quando eu falo com você, tá legal? Olha pra mim quando eu falo com você Vai mijar nas calças, tá legal? Para de tremer Aqui não tem brincadeira Aqui não tem brincadeira Jogar pra perder, parceiro, não é comigo Obrigado Isso foi muito atrevimento seu Pensar que pode me enfrentar 90 segundos de batida Segundo round Pra DJ 7K K Ô Nico, tá aqui ainda? Então bora não? Então vamos pra próxima Tchau 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 Segundo round Um minuto e meio para DJ Nico Então ele quer ouvir o batida? Que tal essa? Eu vim pra cá pra ganhar E eu quero ganhar Quero e vou ganhar Quero e vou ganhar Pobre coitado Bater nele é fácil Faz barulho aí rapaziada Pobre coitado Porra Pobre coitado Pobre coitado Piaça Piaça Hoje é a final ainda Hoje é a final ainda Final Um desses quatro Tá pra final geral Certo? Ok, ok, vamo aí Vamo no 3, 2, 1 Atenção os lados 3, 2, 1 Calma aí DJ O Eric para porra 7k gente Toca disco 1 ou 2 Aqui é 1 Toca disco 1, 7k E aqui é 2 Disco 2 Nico Isso, isso Tá ligado né Online Contagem regressiva aí Quem vai pra final hoje No 3, 2, 1 DJ Nico Já tá na final Coisa né Coisa Salve de palmas para o 27k Por favor Diretamente no Vale do Paraíba E da House Próxima batalha gente Que que é né Marrão e Sobrinho Sorocado E da House É Sobrinho Não é Sobrinho não Sobrinho Sobrinho Effects Rocha Grã Gui этому In